Olha aqui, entrevista selfie começando com o Marcos Pitombo, diretamente do Rio de Janeiro. Isso aí, isso aí. Tudo Rio e vim direto aqui para São Paulo. Você é super carioca, né? Está vendo? Super carioca. É, super carioca. E essa família é uma família do interior de São Paulo. Então, isso que eu ia te perguntar. Como que foi trabalhar esse teu sotaque até, né? Na vida ele é um pouco forte, mas na hora de fazer um trabalho dá uma neutralizada. Então, tem uns certos fonemas, R e S, que dá uma neutralizada. As vogais não são tão abertas. Tem um trabalhinho aí de casa para ser feito em grafismo. Aliás, a gente está falando, as pessoas não sabem nem do quê. Estamos falando de Chuva Negra. Exato. Série em 10 episódios, que estreia no canal Brasil. Quinta-feira, né? Sexta-feira. Sexta-feira. Eu nem perguntei para a Paula, depois entra no Globoplay ou entra junto? O Globoplay vai liberar os dois primeiros episódios, de graça para todo mundo. E ao final da temporada, eles vão disponibilizar um sinal aberto para ver a série. Ah, que legal. Então, acho que os assinantes e não assinantes vão poder acompanhar a série também. Não, muito bom. Porque assim, quando acaba o primeiro episódio, é lógico que você fica com vontade de saber o que vai acontecer, né? Eu, pelo menos, fiquei com vontade, a gente só assistiu o primeiro episódio hoje. Mas dá vontade de saber o que vai acontecer com essa família. O Marcos Pitombo é irmão do Rafael Primor. E eles têm um outro irmão que tem síndrome de Down. E no final do primeiro capítulo, acho que pode contar, né? É, eu acho que é o mote, né? Exatamente. Acho que dá para contar, né? É o grande conflito, né? Que é esse desaparecimento do avião dos pais e como que esses irmãos vão lidar com essa ausência, né? Lidando com as suas imperfeições, as suas contradições, as suas complexidades, de como que eles vão conseguir resolver esse problema. A gente já percebe logo ali no primeiro episódio que existe muita diferença entre os dois irmãos, né? Entre você e o personagem do Primor. É isso mesmo? Ele é um cara mais certinho, mais centrado, mais família e você é um cara mais da vida, mais com capresca, é isso mesmo? Perfeito. Ele tem uma personalidade mais, não diria libertina, mas ele é liberal, ele tem esse sopro de modernidade, ele vê a vida de um outro jeito. Ele é transgressor nas suas relações, né? Em relação com a sociedade, né? Ele é um cara que pega, mas não se apega. Já o Rafa, o personagem do Vitor, né? É, do Vitor, né? É aquele primogênito que sempre foi muito bem sucedido, que sempre foi o exemplo. E o Zeca não amadureceu, né? Ele mora na casa dos pais numa cama de solteiro. Então isso já fala muito do personagem, né? Que não tem responsabilidade, não sabe muito bem lidar com as próprias dificuldades. E deu pra perceber também que nesse primeiro episódio, ele também não tem muita paciência com o irmão que tem síndrome de Down. Então, é isso mesmo? Isso vai ao longo da série ou depois do desaparecimento do avião dos pais? Só complica. Ah, só complica? Ah, só complica. Essa que vai ser a grande questão, né? De como lidar com esse irmão que precisa de cuidados. Ah. E ali, não tem como defender o Zeca. O Zeca é um... Bananão. É aquele personagem que precisa muito aprender, sabe? E eu acho que essa situação limite vai colocar ele em contato com esses grandes demônios. E esse conflito de como lidar com esse irmão, que ele não faz a menor ideia de como lidar, é que vai ser o grande conflito do personagem. E é interessante também que tem uma... É uma irmã adotiva, né? Que é uma personagem trans, né? Que ela é acolhida pela família. Que ela é acolhida pela família. Ela é como se fosse uma irmã. Ah, ah, ah. Isso é muito legal que o Rafael está colocando aí na trama, né? É uma atriz trans, inclusive, fazendo uma personagem trans. Nessa família, eu estava lendo também que a própria família, não que não aceite, mas a própria família tem um certo preconceito com relação a ela? É isso que vai abordar? É, a série, ela fala justamente dessa transição que a nossa sociedade, de uma certa forma, está presenciando, né? Nessa família tradicional, de margarina, para uma família mais possível, que é inclusiva, que é diversa, que é plural. E todas as famílias são possíveis. E a série fala um pouco sobre isso, né? De como essa família que era tão tradicional está se abrindo para os novos, né? Está se abrindo para o novo. E essa dificuldade de lidar com o novo aparece em diversas formas. Aparece com o personagem trissômico do João, aparece com como lidar com a personagem da Leona, da Misha. Então, são esses personagens, como eles são imperfeitos, nós, como público, nós nos identificamos. E essa é a grande barata da série, né? De projetar um futuro, de fazer com que a gente se enxergue como sociedade e como a gente deve lidar com essas questões. Então, alguns personagens passam por questionamentos em relação a esse como lidar com o novo. Como eu não entrevistei o Rafa ainda, vou te perguntar, é uma série ou é uma minissérie? Ela termina ou ela deixa uns ganchos? Depende do papel que está tendo a petição para a segunda temporada. Não, então tem uma abertura para uma segunda temporada. Tem uma grande abertura para a segunda temporada. Ah, que ótimo. E eu acho que esses personagens são tão interessantes, acho que é um ponto de partida muito engraçado, muito interessante para a gente acompanhar a vida desses personagens. Sei. São muito humanos, são personagens que a gente se identifica logo de cara, né? Ou com um, ou com outro, ou com a situação. E o que eu acho interessante é isso, né? Essa situação limite vai colocar eles diante justamente dessas complexidades, desses contrastes, desses demônios. E aí o que é que eles vão fazer? Eles vão para o caminho de redenção ou vão pegar o carrinho de rolimã e vão ladeira abaixo? Então a gente vai observar como cada personagem lida com essa questão. Interessante. Ô Marcos, é a tua primeira série? Na verdade eu já fiz na Record História de Esther. Que era uma série, não era uma novela? Uma série, já fiz umas participações em algumas séries, mas essa talvez seja o personagem... Bom, História de Esther é uma série muito importante. Mas essa é uma série contemporânea com personagens talvez imperfeitos. Tinha essa questão de como a gente estava numa locação que era uma casa. Era muito curioso porque o camarim era num quarto e a gravação era no outro quarto. Então a gente tinha essa energia aqui para realizar o trabalho. A gente estava literalmente em casa, numa equipe muito acolhedora. Então a gente tinha um lugar de exercitar o nosso trabalho de muita fraternidade, calma. Então tem um resultado interessante na tela. Diferente do que eu já me observei antes, por exemplo. Outra coisa, muitas séries sendo produzidas nos últimos anos. Para o ator isso é muito bom. Ou seja, eu não sei, você não tem contrato com a Globo ou tem? Não, agora não. Não tem, não tem. Isso te dá liberdade para fazer coisas em outros lugares. Eu que sou um série maníaco, eu acho interessante que tem uma diferença de linguagem entre novela e série. Na série eu acho que muito da história, do roteiro, ele se fecha na cabeça de quem está assistindo. É muito interessante porque a gente trabalha muito não dito, muito o plot twist. A gente precisa muito do espectador atento para assistir uma série. E é claro que o ator vai trabalhar com subtexto, vai trabalhar com olhares, vai trabalhar o não dito, vai trabalhar aquilo que ele não está querendo dizer na hora que ele diz. E novela é aquela coisa que a gente tem que entender a história, mesmo sem ver a novela. Então às vezes é uma repetição do mesmo assunto, aquela situação acontecendo várias vezes para que as pessoas entendam que o personagem está passando por aquilo. Então assim, é a mesma profissão, é o mesmo trabalho, mas talvez numa série em que você possa ousar mais no sentido de criação, é um prato cheio para todos. Então você gosta mais do que? De série? Eu gosto dos dois. São dois, são... Por exemplo, o filme também tem essa coisa aqui, você faz o filme uma vez e fica para a vida inteira. Então você fica aquela sensação de dizer assim, ai, meu irmão, não posso errar. Ó, a gente vai terminar porque ele falou que ele é sério maníaco, eu quero saber o que ele está assistindo, o que ele está gostando, o que ele indica. Tá bom, tá bom, fechado. O que você está assistindo? Nossa, eu acabei de assistir agora The Last of Us. Lucas, é uma das melhores, eu não comecei a ver, porque eu detesto ver um episódio por semana. Eu prefiro assistir de uma vez só. O que eu acho interessante dessa série é que ela parte muito do pressuposto humano, né? De uma situação apocalíptica, né? Um futuro distópico, mas ela foca justamente nos conflitos humanos, de como essas pessoas vão se organizar num futuro em que tudo acabou. Então eu acho isso muito interessante, o foco dessa série são as relações entre os personagens, são sempre dois ou três em cena no máximo, então eu achei muito rico nesse lugar, muito rico nesse sentido. E agora, recentemente também, eu entrei na Paramount ali, que eu ganhei a Paramount, tem muitos... Tem muitas séries, Yellow Jack, é honor. Eu estou até meio desfocado, porque eu vejo uma coisinha, eu vejo o 1923, eu vejo Yellowstone, eu estou meio sem foco, mas eu adorei isso. É muita coisa que a gente quer ver, mas não dá tempo. Não dá. Não, e tem aquela coisa de ver o episódio piloto, e aí você não consegue dar continuidade na série. Talvez o bacana desse O De Pouquinho em Pouquinho, que é o que vai acontecer com A Chuva Negra, é que força as pessoas a estarem no mesmo lugar dramatúrgico e conversando sobre aqueles acontecimentos. Mas acho que eu sou ansioso. Eu não tenho, assim, imagina, eu não sei o The Last of Us, mas The White Lotus, se eu visse The White Lotus um por semana... Eu acho que o barato da série é que você poder ver de uma vez só, o band-watching, né? Mas eu acho que é interessante também aquela coisa antiga e tradicional do folhetim, xerazade, né? Calma que amanhã eu vou te contar mais um pouquinho, ia ser interessante também. Legal, ó, conversei aqui com o Marcos Pitombo, está estrelando aí Chuva Negra, Canal Brasil e Globoplay. É isso aí, gente, não perca um produto nacional feito com muito amor, muito carinho. Ah, só um detalhe, eu sei que já acabou, mas é um produto por lei de incentivo, então é a importância da gente ter um governo que apoie a cultura, que apoie projetos, para a gente poder estar contando histórias, para que essas histórias dessas famílias possíveis, né, que são diversas, que são plurais, que são inclusivas, para que essas histórias possam ser contadas. Sim, com certeza. Então é bacana da gente estar com um programa de apoio, de fomento à cultura, para a gente poder contar essas histórias. É isso aí, obrigadão, meu querido.